Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui em Florença e eu vou mostrar tudo pra vocês como essa cidade é linda e vale a pena a visita Essa aqui é a Catedral de Florença A construção da Catedral de Florença iniciou em 1296 e ela tem o estilo gótico e só foi finalizada em 1436 então foi um bom tempo para terminar a sua estrutura, principalmente a parte do topo do Duomo onde eles levaram muito tempo para conseguir descobrir como eles iriam fechar o topo do Duomo conforme a solicitação da família Medici A cidade de Florença respira arte e por onde você passa tem muitas informações sobre a cidade como vocês podem ver aqui, tem uma placa falando sobre a enchente, que foi um marco na história de Florença porque em 4 de novembro de 1966 o Arno, que é o rio que passa aqui em Florença, transbordou e encheu a cidade então essa data ficou um marco na história, não só pela catástrofe natural que aconteceu mas também pela solidariedade dos italianos para conseguir reconstruir aquilo que foi destruído com essa enchente essa aqui então é a Piazza della Repubblica e como vocês podem ver ela tem cafés aqui em volta e também tem o carrossel que é um símbolo aqui dessa praça essa aqui então é a Piazza della Signoria, que é uma praça que tem o símbolo do poder civil e também foi aqui que aconteceram as execuções por volta de 1498 então é uma praça que tem muita história e aí e aí e aí e aí essa é a igreja aqui como vocês podem ver da Santa Croce e aqui então está enterrada a família Pazzi, que era a rival da família Medici e aí 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 Essa ponte tem uma história bem interessante, porque antigamente tinha venda de frutas, de carne, e depois com o tempo, uma pessoa da família Médige, Ferdinando, então, primeiro fez a solicitação para retirar todo mundo de lá e que ali ficasse somente vendedores de joias. E hoje em dia, essas vendas de joias continuam ali, então tem várias lojinhas ali que vendem coisas de ouro, coisas de pedras preciosas, e é um lugar bem legal para visitar, sem falar da vista daqui, de longe da ponte, que também é linda demais, vocês podem ver aí pelas imagens. Tchau. 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 O Palácio Pitty foi habitado por 4 séculos por membros da família Médige, porém o seu nome, Palácio Pitti, ele vem do seu primeiro proprietário Que foi um comerciante aqui de Florença Que viveu aqui nesse palácio Se você quiser visitar o palácio Tem as opções para você visitar tanto os cômodos dentro do palácio Que eles têm ali organizados e arrumados Como eram usados na época E também você pode visitar o jardim O jardim é enorme, é muito lindo E vale a visita então tanto interna como do jardim Uma sorveteria que eu indico aqui em Florença É essa aqui que fica pertinho da ponte Santa Trinitá Aqui em Florença então Tem as janelinhas de vinho como essa daqui Que elas foram usadas na época do século XVII em Florença Quando ocorreu a peste bubônica por aqui Então era uma forma de poder servir as pessoas sem ter contato E agora com essa questão do vírus Que está acontecendo em todo mundo Elas ressurgiram então vários restaurantes e locais Estão reabrindo essas janelinhas Para poder servir coquetéis, vinhos Então você pode fazer a solicitação aqui por ela E pagar por ela mesmo Então você recebe sem ter contato com a pessoa E você pode então fazer o pedido da sua bebida Entre o horário mais ou menos das seis da tarde às nove da noite Então atravessa essas janelinhas e tem vários locais aqui em Florença E você pode pesquisar no Google Para saber exatamente quais os restaurantes e locais que estão servindo dessa forma Se vocês querem comer Uma comida típica italiana e bem barata aqui em Florença Eu recomendo aqui esse restaurante Que fica aqui bem pertinho do mercado central de Florença Aqui atrás como vocês podem ver é a Capela Medici Que tem enterrado quase toda a família Tem várias pessoas da família Medici Que foi uma das famílias mais importantes aqui de Florença Elas estão enterradas aqui nessa capela E tem vários artefatos da época Tem bastante coisa interessante para visitar dentro desse museu Que é uma capela E eu vou mostrar para vocês então como é lá dentro E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.